Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boa, tão tranquilo, tão suave? Pessoal, é o seguinte, eu vou estar explicando aqui pra vocês como é que vocês podem ganhar este novo item aqui de graça no Roblox, certo? O item traduzido se chama Embolo de Ouro 24K. Esse aqui é o item e é referência, referente, né? Aqui é o RIA 2023. Tá relacionado, galera, a um Roblox Inovação War 2023, beleza? É um item grátis de evento, não é Limited U. O mapa eu vou estar deixando na descrição do vídeo pra vocês, tá certo? E também o link aqui do item, se caso você quiser ver ele e tudo mais. Servidor VIP é de graça, então você entra aqui no seu próprio servidor VIP, beleza? O objetivo de ganhar o item é muito fácil e muito simples, galera. Vocês vão ver. Bom, você vai fazer o seguinte, o mapa, você entra, você vai estar spawnando aqui, tá certo? Aí você vai fazer o seguinte, você vem pra cá, anda aqui pra frente, beleza? Vem aqui na esquerda, entra dentro desta construção aqui, tá certo? Festival. E você vem aqui na esquerda, onde vai ter esse hobby aqui, galera. A gente vai ter que fazer, literalmente, este hobby aqui, certo? É a primeira vez que eu vou estar fazendo ele aqui, então eu não sei se vai ser fácil e não sei se vai ser longo. Mas o nosso objetivo, basicamente, é só fazer esse hobby. Você chegando até no final desse hobby, galera, vai ter o item pra você estar coletando, tá certo? E é isso aí. Beleza, galera? Cheguei aqui no final. Aqui tá o item, ganhei aqui um emblema. Véi, vou explicar aqui pra vocês. Tem checkpoint, certo? Tem sistema de checkpoint, então tá de boa. Se você morrer. Mas o parkour também, ele não é tão longo, certo? Então isso é bem fácil mesmo, dá pra você conseguir. Você só não pode estar encostando nessas coisas aqui, galera. Não pode estar encostando nisso. Se você cair no void, né? Você volta no seu checkpoint, certo? E é isso aí. Chegou aqui no final, beleza? Você ganha aqui o item, né? Encostou nele, você ganha ele, beleza? É bem fácil, bem simples mesmo. Vocês podem ver, ó. Vou dar um F5 aqui. E o item tá no meu inventário, beleza? Lembrando, galera, que eu vou estar fazendo uma live mostrando o show, tá certo? Que vai rolar aqui nesse mapa, tá certo? Daqui a 40 minutos vai ter um show de apresentações. E eu vou estar fazendo uma live relacionada a isso, beleza? E também, é claro, que eu vou fazer um vídeo específico como tá ganhando todos os itens aí, de uma vez só, em um só vídeo, tá certo? Explicando aí melhor pra vocês como é que você ganha cada item. Esse vídeo aqui é apenas pra estar explicando pra vocês que tem como já ganhar esse item. Se caso você quiser tá pegando ele, é só fazer o lobby e completar até o final e você ganha ele, tá certo? Valeu, falou. E é nóis, galera. Deixa o like pra fortalecer. Fica ligado aí, porque se liberar mais itens de graça, eu vou estar gravando pra vocês. Tamo junto. Valeu, falou. E é nóis.